Eu sou Natália, sou jornalista recém-formada. Meu nome é Magno, eu sou estudante de medicina da Universidade Federal de Sergipe. Eu tenho a necessidade de a todo momento, por onde eu for, falar que eu sou bolsista para a Uni. Porque se não fosse isso, eu de fato não teria me formado e não teria realizado um sonho. Só quem teve oportunidade sabe da importância que foi a política afirmativa, não só na minha vida, mas eu tenho certeza que na vida de muitos outros. O grande benefício que o governo Lula trouxe para a gente foi poder ter uma vida digna através da educação. A gente vive num país que criou a gente para ser menos, para não falar, para não ir para frente, para não andar de avião, para... Minha mãe é empregada doméstica e hoje eu sou jornalista e ocupo um cargo de coordenadora de conteúdo. Isso é absurdo na cabeça da elite. E o Lula é exatamente todas essas representações. Eu, adolescente, uma vez eu entrei aqui na Universidade e eu disse que um dia eu entraria aqui. Só que eu não sabia como, né? Mas um dia eu chego lá, meu coração sabia que eu queria Medicina e eu cheguei. E eu sou extremamente grato pelo governo Lula. Sou grato por estar fazendo hoje o Medicina na Universidade Federal do Sergipe porque Lula passou pelo governo. Assim, para que os meus direitos continuem valendo. O Lula não pode estar preso mesmo. Eu ainda não consigo falar sem sentir um misto de revolta e de tristeza. Porque a gente vive num país que prende quem é inocente e aplaude quem deveria estar na cadeia. Mas, acima de tudo, toda frase que vem dele, toda notícia que vem dele a partir de uma visita, eu falo, cara, esse homem é gigante. Então eu não posso só ficar triste porque ele está preso. Porque ele é enorme. Eu lembro que quando o presidente Lula passou por aqui, por Aracaju, na caravana, na ocasião, eu presentei ele com um estetoscópio de uso particular. E eu pedi para ele que guardasse aquele estetoscópio, para que ele lembrasse todas as vezes que ele sofreu alguma crítica, alguma deformação, que ele olhasse para aquele estetoscópio e lembrasse que muitas pessoas da classe trabalhadora, pessoas que não têm condições, alcançaram as universidades federais para fazer um curso que, outrora, era o curso apenas das pessoas nobres, da nobreza, para que ele lembrasse que essas pessoas estão entrando hoje na universidade por ocasião de ele ter passado pelo governo. Mas isso só foi possível porque era o governo Lula, era o PT, era o partido trabalhadores que estavam governando, porque senão não seria possível.